Fala galera, eu sou o Rafa Camargo e começa agora mais um episódio do quadro Refuse. E hoje nós vamos falar da segunda temporada de The Aliens, intitulada Anjo das Trevas, e baseada no livro de Caleb Carr, que foi ao ar no dia 23 de outubro no Netflix. E por mais que o título seja Anjo das Trevas, fiquem tranquilos porque não é um terror. Bom, The Aliens, vamos lá. Eu até que gostei bastante da primeira temporada, mas não achei nada tão memorável ao ponto de ter me marcado. E prova disso é que eu entrei nessa segunda temporada com poucas lembranças do que tinha acontecido na primeira. Então assim, não me marcou muito, mas os pontos que eu lembrava eram muito bons. Eu lembrava muito bem das atuações brilhantes e impecáveis do trio de protagonistas, Daniel Brew, como o Dr. Laszlo Chrysler, o nosso alienista, que nada mais é do que um termo vitoriano para um psicólogo criminal. Juntando-se a ele, Dakota Franny, que era a aspirante a detetive da polícia, Sarah Howard, e o Luke Evans no papel do jornalista John Moore. Além disso, eu me lembrava que a ambientação no século XIX era fabulosa, e tudo que envolvia essas partes, desde a decoração dos cenários, a montagem do set, até as atuações e a forma de entrega nos diálogos, com nuances e sotaques que eram particulares daquela época, eram maravilhosos. E por fim, eu também me lembrava que fui pego de surpresa no roteiro, que tinha uma temática bem mais dark do que eu imaginei que seria. E esses são os pontos positivos. Porém, eu também me lembrava que a temporada anterior teve um ritmo um pouco lento demais, e que definitivamente não precisava de 10 episódios para contar aquela história. Então, por alguns momentos, a trama ficou um pouco arrastada, estendidinha, mais do que deveria. Mas ainda assim, nada demais. E eu diria que a primeira temporada de The Alienist valeu a mensalidade. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso, porque agora essa parceria entre TNT e Netflix nos trouxe a segunda temporada, que traz um caso completamente novo, independente da primeira temporada. E é sobre essa que a gente vai falar. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa. Bom, meus amigos, o primeiro ponto muito legal sobre essa segunda temporada de The Alienist é exatamente o que a gente falou antes da vinheta, que é uma temporada independente. A história se passa um ano depois dos eventos da primeira temporada, em que Sarah abriu a sua própria agência de detetives particulares. Ela, o Dr. Chrysler e o John Moore se unem para encontrar um bebê, filho do cônsul espanhol, que foi sequestrado. E a investigação deles os coloca em busca de um assassino evasivo, impiedoso, e que aparentemente possui interesses pessoais e psicológicos nos crimes que está realizando. Enquanto a investigação avança, nós temos o prazer de emergir na Nova York do século XIX e entender um pouco mais de problemas sociais da época, como a desigualdade de renda no matrimônio, o avanço e o início do respeito da medicina psiquiátrica e também o papel da mulher naquela época. Bom, e para justificar que esse lance da independência das duas temporadas é algo muito legal, a minha namorada não viu a primeira e conseguiu emergir por completo nessa segunda, sem precisar de muitas informações anteriores. Tudo o que você precisa saber sobre a primeira temporada é brevemente dita no início dessa e a trama não demora muito para te introduzir direto na história que você vai acompanhar. E para falar a verdade, eu achei isso muito legal. É claro que não é algo que dá para ser feito com qualquer seriado, mas quando dá e é bem feito, eu acho muito da hora. Porque logo no primeiro episódio, eu não senti que teve muito bem uma introdução. A gente já é jogado de cara no meio da ação e uma cena intensa da execução de um personagem. Daí para frente, meu amigo, a urgência já está plantada e você sabe que está prestes a acompanhar algo muito bom. Outro ponto muito legal sobre essa segunda temporada é que ela tem apenas oito episódios, ou seja, uma hora e meia a menos, mais ou menos, do que a temporada anterior. Então com isso, aquele lance do ritmo ficou um pouco melhor, porque não dá aquela sensação de que alguns episódios são meio encheção de linguiça, sabe? Quando uma série faz igual essa segunda temporada e é mais condensadinha, a gente termina um episódio com aquela sensação de que tudo o que vimos importou. E isso é muito bom. Bom, em relação ao design de produção e tudo, na verdade, que envolve a nossa imersão nessa Nova York do século XIX, eu não tenho nada para reclamar sobre The Alienist. É tudo impecável. De verdade, seria muito fácil em um seriado, pelo budget do projeto, a gente ter um episódio de abertura muito bem feito para nos convidar para assistir e entrar de cabeça naquele mundo e depois ir vagarosamente largando a mão e perdendo um pouco do orçamento. Mas não é o caso de The Alienist. Todos os episódios e todas as cenas, para falar a verdade, são ainda melhores do que precisariam ser. Temos muitas imagens aéreas para ter uma noção real de como era Nova York dessa época, temos momentos de festas que somos apresentados aos costumes e como as pessoas se vestiam para essas ocasiões e temos discussões riquíssimas sobre a medicina e a saúde na época. E tudo isso nos é entregue com muita competência de um ponto de vista técnico e ainda por cima conversa muito bem com o que o roteiro está apresentando. Ou seja, essas cenas e momentos que eu comentei não estão ali só para se exibir, sabe? Quando estamos em uma festa é porque o roteiro pede por aquilo. Ou quando estamos em um hospital é porque precisamos estar lá para seguir com a investigação. Então isso também é muito legal. Bom, e caso você ainda não tenha motivos suficientes para começar a assistir essa segunda temporada, aqui vai mais um que para mim é o grande triunfo dessa série. As duas temporadas distribuem muito bem o tempo de tela entre os três protagonistas, mas é claro que como qualquer história, sempre tem um que vai ser um pouco mais principal ali. E na primeira temporada esse papel principal vai para o doutor Laszlo Kreisler, até porque ele é o alienista. Eu não vou dar nenhum spoiler sobre o desenvolvimento da trama nessa temporada, mas não é nenhuma surpresa logo no primeiro episódio de que o papel principal aqui vai ser entregue para a personagem de Dakota Franning, a Sarah Howard. Sendo que o crime em que é apresentado e o que ela está investigando com a sua agência de detetives é algo muito interessante e faz um paralelo muito legal com os problemas sociais que a mulher vivia naquela época. E essa discussão, para mim, foi algo introduzido de forma belíssima no projeto, me fazendo questionar pontos como o quanto nós evoluímos de fato como sociedade, sabe? Veja bem, eu não estou querendo ser lacrador nem defensor dos direitos das mulheres aqui, só para ganhar o like de vocês. Inclusive, eu tenho uma tendência normalmente a não gostar de projetos que ficam levantando bandeira só por levantar. A minha opinião, você tem que ter um bom motivo para isso, um bom roteiro por trás. Não adianta fazer um filme, uma série e ficar gritando abaixo ao machismo! Isso funciona para um protesto, para uma hashtag, mas um filme, uma série precisa de mais do que isso. Porque como a gente sempre diz, para um filme trazer uma reflexão, ele precisa ser primeiro um bom filme, ou uma série nesse caso. Porque eu, particularmente, acho muito mais efetivo quando esse tema é abordado de forma intrínseca no roteiro, quase que como uma linha costurando o tecido principal, que vai ser a investigação criminal. E por falta de um exemplo melhor, eu vou exemplificar esse pensamento com esse filme aqui. Eu não gosto muito daquela cena dos Vingadores Ultimato, em que todas as personagens femininas aparecem juntas para defender o Homem-Aranha. Tipo, eu entendo o motivo da cena estar lá, e é importante dar destaque a essas personagens, mas eu achei meio fora de hora, sabe? Tipo, qual a chance de todas as mulheres estarem no exato mesmo lugar num campo de batalha daquele tamanho? E outra coisa, nada é feito com essa cena depois. Tipo, não tem uma sequência de todas as mulheres lutando, dando destaque para cada uma delas. É tipo um momento muito rápido, é só aquele momento e ponto. Então eu acho que esse tipo de cena, geralmente está no filme só para ganhar aplauso, sabe? Então eu prefiro obras que tragam esses elementos como algo que seja essencial à trama, mas que não force tanto a barra e não fique tão descarado na nossa frente. Para mim é mais efetivo. Temos muitos exemplos de filmes que fazem esse tipo de abordagem mais delicada, e já falamos aqui no canal, como Corra, Luta por Justiça e outros aí. E The Alienist é mais um exemplo de como fazer isso bem, destacando o protagonismo da mulher e apontando o holofote para a necessidade de se discutir sobre direitos, igualdade e tudo mais. Mas faz isso com uma sutileza, cara, que é de aplaudir, viu? Não precisou de dois episódios para que eu entendesse e superasse o fato de que o Dr. Chrysler não ia ser meu personagem principal? Eu já estava pronto para embarcar na jornada de Sarah Howard. E ainda nesse ponto, essa perspectiva feminina e os problemas da época são tão bem roteirizados que eu, como homem, me compadeci e pude simpatizar com situações que 1. Não são da minha época, afinal a série se passa em 1890. E 2. Eu não vivo por ser homem. Então pela imensa conquista de conseguir levantar essa bandeira e trazer a discussão de uma forma sutil e delicada, mas ao mesmo tempo intensa e funcional, parabéns The Alienist. Parabéns. Por fim, tem apenas um ponto que me impediu de gostar mais dessa segunda temporada de The Alienist. Veja bem, me impediu de gostar mais, mas ainda assim eu gostei muito. E vamos lá, a gente vai ter que passar por esse ponto com muita cautela para eu não ser leviando nos meus comentários. A forma com que a investigação avança é extremamente inteligente e bem escrita, mas também é muito complexa. Afinal, estamos em outro século e estamos acompanhando três personagens que optam por uma abordagem mais psicológica dos eventos, como sessões de hipnose, investigações parentais dos suspeitos para identificar falhas de caráter e coisas desse tipo. E isso tudo está presente nessa série e é incrível, mas ao mesmo tempo é muito complexo. E complexidade é algo ruim num seriado? De maneira alguma. Porém, juntando essa complexidade com o ritmo da obra que foi ajustado, como a gente falou no começo do vídeo, nós sempre temos algo acontecendo e sempre temos algo com o que nos preocupar. Então, dessa forma, nós não temos tantos momentos de relaxamento ou alívio enquanto assistimos esses seriados. E isso faz com que a série fique densa. Na verdade, densa e pesada. Eu juro que quando os episódios acabavam, eu estava literalmente exausto de tanto pensar. Então, assim, é um ponto negativo? Mais ou menos, porque isso é muito pessoal também. E eu me sinto até um pouco mal de fazer esse comentário aqui para vocês, porque eu falei que na primeira temporada o ritmo foi um pouco lento em alguns momentos e eles ajustaram isso. Só que agora ficou muito rápido e eu demorei para entender algumas coisas. Mas, novamente, eu reforço. As informações estavam lá, só que eu não consegui acompanhar, porque era tudo muito denso e a urgência era muito grande. Então, assim, é um pouco injusto? Sim, é um pouco injusto. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso mentir para vocês. Afinal, isso foi o que eu achei. Então, resumindo, The Alienist é uma experiência incrível que me trouxe excelentes reflexões, um mistério muito bem construído e personagens muito bem desenvolvidos. Incluindo o assassino, que tem uma backstory muito boa que faz a gente empatizar um pouquinho com ele. Algo que foi tão funcional para mim que eu realmente me importei com o desfecho que seria dado a esse assassino. Mas, ao mesmo tempo, e por mais que eu tenha curtido muito e aproveitado essa experiência, eu acho que eu não vou lembrar muito de The Alienist daqui a alguns meses. Porque se, por um lado, tudo é feito de uma forma muito certinha e a história é muito bem contada, também não tem nada tão grande e inovador que me faça lembrar para sempre, sabe? Mas foi bom o suficiente para me deixar sentadinho, feliz e esperando uma terceira temporada. Sendo assim, eu super recomendo que vocês assistam The Alienist porque, para mim, valeu a mensalidade. E agora eu quero saber de você. Já assistiu The Alienist? A primeira e a segunda temporada? Gostou? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!